Olá, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. O vídeo de hoje é falando sobre a doença de Bensanti. Você já ouviu falar? Então, já assiste o vídeo até o final para que você saiba tudo a respeito dessa doença. Comenta bastante porque nos finais do vídeo eu vou estar lendo os comentários. E eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam super bem com a graça de Deus, tá bom? Então, a primeira vez que está vendo esse vídeo, se inscreva, ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo aqui no canal Artrite, porque todos os dias tem vídeo aqui, tá bom? Comenta bastante, deixa o seu like, compartilhe, porque me ajuda muito com a divulgação do meu trabalho e que outras pessoas com doença autoimune e crônica possam encontrar o canal. Porque você deixando o seu like, você comentando, você se inscrevendo, compartilhando, o YouTube vai ver, olha, esse canal as pessoas estão gostando do conteúdo, vou mostrar, vou indicar para pessoas que realmente buscam informações, tá bom, gente? Também o Artrite tem um grupo do WhatsApp onde você pode participar, vou deixar o link aqui na descrição e todas as redes sociais onde você pode estar encontrando aí o Artrite, tá bom? Bom, gente, a doença de Bersant, ela é uma condição rara, ela é caracterizada por uma inflamação de diferentes vasos sanguíneos. Ele é causando assim um aparecimento de lesões de pele, acaba aparecendo aftas na boca, problemas de visão. Os sintomas normalmente não surgem ao mesmo tempo, tá? Vai haver várias crises aí ao longo da vida. Então, essa doença, gente, ela é mais comum entre os 20 e os 40 anos, mas ela pode acontecer em qualquer idade, ela afeta os homens e as mulheres da mesma proporção. O diagnóstico é feito pelo médico de acordo com os sintomas que você vai falar, e o tratamento, ele vai ter como objetivo, ele vai aliviar os sintomas. Sendo normalmente recomendado o uso de inflamatórios e até mesmo de corticoides aí, pra poder dar uma amenizada, tá bom? A principal manifestação aí dessa doença, a doença de Bersant, é o aparecimento de aftas, como eu falei, dolorosas na boca. Outros sintomas também, feridas nos genitais, visão embaçada e olhos vermelhos, dor de cabeça frequente, articulações doloridas e inchadas, diarreia recorrente ou fezes com sangue, lesão de pele e formação de aneurismas também. Os sintomas da doença de Bersant não são necessariamente que surgem ao mesmo tempo, como eu falei, além de haver períodos sintomáticos e assitomáticos. Então, por isso, é muito comum que durante uma crise, surjam uns sintomas e na outra surjam outros completamente diferentes. O acometimento do cérebro ou da medula espinhal são muito raros, mas os sintomas são graves e progressivos. Inicialmente, a pessoa pode sentir dor de cabeça, febre e rigidez na nuca, sendo sintomas semelhantes à meningite. Além disso, pode haver confusão mental, perda progressiva da memória e alterações da personalidade e dificuldade também de raciocínio. O diagnóstico da doença de Bersant é feito a partir dos sintomas apresentado pelo médico, porque não há um exame laboratoriais nem de imagem que vai ser capaz de fechar esse diagnóstico. No entanto, pode ser necessário realizar exames de sangue para excluir a hipótese de outras doenças que cursam com sintomas semelhantes. Caso não seja descoberto outro problema, o médico pode chegar no diagnóstico da doença de Bersant, se surgirem mais do que dois sintomas, especialmente quando as feridas na boca aparecem mais de três vezes em um ano. A doença de Bersant, ela não tem cura. Então, dessa forma, o tratamento é feito apenas para aliviar os sintomas apresentados pelo paciente e melhorar-se a qualidade de vida. Assim, o médico pode recomendar o uso de medicamentos corticoides ou anti-inflamatório para poder tratar as dores durante as crises, ou remédios imunossupressores para evitar que as crises apareçam com tanta frequência. Por isso que é importante, toda avaliação, você detalhar todos os sintomas, porque tantos sintomas parecidos, né? Mas doenças bem diferentes, não é mesmo, gente? E é isso. Comente aqui embaixo se você já conheceu alguém, conhece alguém que tem a doença de Bersant, né? Vamos trocar informações, gente, porque tem muita gente que vem aqui e entra no canal para ler os comentários, para se informar. Por isso que é importante você comentar, dar a sua opinião. Acaba ajudando muitas pessoas, pode ter certeza disso. Tá bom? E vamos ler comentário. Você comentou em algum vídeo? Então fique atenta que eu posso estar lendo o seu comentário. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Qual o vídeo? No vídeo Leocócitos Valor Normal, a Rosana Camargos comentou um beijo, Rosana. Ela falou, doutora... Gente, eu não sou doutora. O que eu puder ajudar, eu ajudo, tá? Por favor, estou desesperada. Dor de cabeça, dor de estômago, muito medo. Consulta só mês que vem. Neostróficos deu 2.156, segmento de 2.068. Então, Rosana, vai ser de acordo aí com a avaliação que o médico fez anteriormente. Então ele vai fazer toda essa compatibilidade de um exame e de outro. Ele vai fazer a compatibilidade de acordo com os valores de referência. Tá bom? Sempre fica no cantinho, assim, do exame. Então, sempre dá uma olhadinha. Tá bom, meu amor? Então, não fica preocupada. Talvez a gente fica tão impressionada que a gente acaba tendo dor de cabeça, dor de estômago, porque a gente fica impressionada. Porque a gente lê isso, lê aquilo. Porque eu vi que fica tanto. Então, a pessoa fica realmente muito preocupada, né? Eu entendo você, Rosana Camargos. Então, a gente tem que ficar sempre tranquila, porque a gente ficar tão impressionada com o valor do nosso exame, às vezes não tem nada a ver. O médico, ele vai avaliar de acordo com o seu estado de saúde e com as referências que tem no exame. Tá bom, Rosana Camargos? Espero muito ter ajudado você. Fica tranquila, tá? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Vamos ver mais um pra gente finalizar o vídeo, tá, gente? Pra não ficar tão comprido. Combinado? Vamos ver. Quem mais comentou? Um grande abraço pro meu amigo Odair Fernandes. E aí, Odair, faz tempo que você não comenta aqui, meu amigo. Como é que você tá? Se eu não me engano, acho que você tem a espondilite anquilosante. Não é, Odair Fernandes? Espero que você esteja super bem, tá, meu amigo? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, obrigada muito pelo carinho, pela força que você tem me dado. Todos os meus inscritos, meus seguidores. Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe a sua casa com muita luz, com muita saúde. Que tudo vai dar certo na sua vida. Um beijo no coração. E até o próximo Artrite Amatóide, muito além das juntas. Tchau, tchau.